oi vamos curtir no restaurante brasileiro aqui na itália tá cheio cheio oi galera bom estamos saindo de casa agora mas não vão ser cinco minutos de estradas mas aqui no vídeo aparecer cinco minutos então toca aí o vídeo e o restaurante se chama república de brasília e fica em de em tecer eu não sei bem o nome mas vou deixar a descrição do vídeo tá vamos lá ver o vídeo vamos lá acompanhar da joinha inscrever no canal deixar comentário um beijão para vocês Olá meus gatinhos aqui a gente tá entrando no restaurante brasileiro é a república do Brasil tá vento pra caramba vamos lá ver o que é Amém. 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 Bom, já estamos aqui dentro do restaurante e vamos começar com ele. Ceguloso, Pedro. Amém. 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 O que é isso?